Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Aline Araújo, faço parte do blog Montar um Negócio e o vídeo de hoje é para você que quer saber como montar uma agência de turismo. Mas antes que eu comece com as informações, por favor, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, comente no final e se for possível, compartilhe com outras pessoas. Eu vou começar esse vídeo respondendo a pergunta que muitos têm. Se trabalhar com turismo no Brasil ainda dá dinheiro? Nos últimos anos, o turismo passou por tempos difíceis, principalmente em meados de 2015, quando a crise apertou e pegou a maioria dos brasileiros. Porém, em 2016, o setor voltou a crescer e as perspectivas ainda para esse ano e o próximo são grandes. Você sabia que se movimenta mais de um bilhão com o turismo de brasileiros? E você pode sim aproveitar essa oportunidade. Por conta dessa facilidade de pagamento para os pacotes, ficou ainda mais fácil aproveitar para viajar. O brasileiro tem viajado muito mais do que em outras épocas da história. E esse é um dos maiores motivos. Não deixe de fazer o planejamento. Ele é fundamental. Um dos motivos que a maioria das empresas quebram é por falta do planejamento. Com o planejamento, o seu negócio vai ter base sólida e condições de crescer. Não importa o quão pequeno ele comece. É a sua chance de estruturar bem os seus planos e ideias e traçar um passo a passo. Defina seu público-alvo. Esse é um ponto importante que precisa ser definido e colocado dentro do seu planejamento. Vou citar alguns exemplos. Você pode montar uma empresa de turismo para idosos ou até mesmo uma agência de ecoturismo que é voltada para pessoas que querem um contato maior com a natureza e com algumas aventuras. Você precisa cuidar da parte da legislação. Por mais que você não precise ser formado em turismo para ter a sua agência, é preciso ter tido experiência na área por pelo menos três anos. Além disso, é imprescindível que você registre o seu negócio na Embratur, que é o órgão federal responsável pelo turismo brasileiro. Já a filiação com a Associação Brasileira de Agências de Viagem é opcional. Agora eu vou falar sobre a localização, estrutura e equipamentos do negócio. Sobre a localização, assim como todo negócio, é sempre bom estar presente em regiões onde tem maior fluxo de pessoas, principalmente daqueles que fazem parte do seu público-alvo. Alguns empreendedores, por exemplo, optam por shops ou centros de cidade. Alguns têm como objetivo trabalhar somente com a venda pela internet. Por isso, o cuidado com a localização não é tão importante. E agora sobre a estrutura, você basicamente terá um único ambiente onde receberá seus clientes e fechará suas reservas ali mesmo. É como um salão com várias mesas de atendimento, se esse for o caso. Além disso, você precisa ter uma pequena copa sanitária e, em alguns casos, uma área para cuidar da parte administrativa. Mas isso pode ser feito na sua própria mesa de atendimento no início do negócio. O mais importante é que você tenha uma estrutura agradável e confortável para atender seus clientes. E sobre os equipamentos, você vai precisar do básico para conseguir desempenhar bem o seu trabalho. A boa notícia é que dá para montar uma agência de turismo em home office. É possível você montar sua agência trabalhando somente pela internet, de forma remota. Essa é uma excelente oportunidade. Com uma mesa, computador e internet, você pode montar o seu escritório em casa e fazer todo o seu trabalho sem sair dela. Isso não significa, no entanto, que você vai ganhar menos do que alguém que vai montar uma agência de turismo física. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, você tem muitas chances de trabalhar da forma correta com a internet. Trabalhe forte na divulgação na internet. Se você investir em uma divulgação bem feita por meio da internet, com site, blog e trabalhando forte com as redes sociais, você pode ter ótimos resultados com o seu negócio. Você vai se surpreender com o retorno. Faça parcerias com operadoras de viagens. Basicamente, o trabalho de uma agência de turismo é vender para pessoas físicas e jurídicas pacotes que já são formados por operadoras de viagens. Você meio que funciona como um intermediador. É por isso que você precisa fazer parceria com boas operadoras. Empresas que darão ao seu público-alvo exatamente o que ele precisa, da forma que ele precisa. Escolher bem a sua parceria nesse sentido pode te ajudar a chegar ao sucesso. Investimento. Como você já deve ter percebido, você não precisa de muito para montar o seu negócio. No caso de trabalhar em home office, você provavelmente só terá que investir no site, que pode ficar entre R$ 2.000 a R$ 3.500. Já se você for montar uma estrutura física, o seu investimento será em torno do aluguel, reforma do local e compra de equipamentos básicos para começar a trabalhar. Dependendo do tamanho, você também terá que investir na contratação de funcionários. Quanto dá para ganhar? É muito difícil dar um valor exato que vá servir para todo mundo. Até porque são histórias diferentes, com jeitos distintos de trabalhar. Em home office, você pode faturar de R$ 2.000 a R$ 5.000, sendo que uma estrutura física maior você pode ganhar dentro dessa faixa ou um pouco a mais. Isso líquido. Só que tem muita gente por aí faturando muito dinheiro na área. Isso depende exclusivamente da forma como você vai encarar o seu negócio. Comece o seu negócio. Gostou das informações? Eu espero que sim. Elas foram tiradas de um artigo em nosso blog. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira saber mais detalhes. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! Um forte abraço e sucesso!